Todo diálogo verdadeiro, eu acho que nos une. Todo diálogo verdadeiro. Eu acho que a questão é justamente a gente reaprender a se ouvir profundamente. O teatro agora está buscando novas e mais contundentes formas diante de tudo o que está acontecendo. Assim como todos estão buscando no cotidiano novas formas de comunicação. Então acho que tudo nos une. Todo diálogo nos une. Eu acho que a gente não poderia ter outra atitude. Acho que alguns com uma contundência mais incisiva na realidade, no cotidiano. Outros em pensamento, desenvolvendo pensamento nos seus espetáculos. Uns com discursos mais radicais, outros menos radicais. Todos nós defendemos a liberdade. A liberdade com consciência coletiva. Todo mundo defende a liberdade individual de criação. Ninguém defende a liberdade restrita de acumulação de bens. De capital, sendo que a gente sabe que é a terra infinita. Então eu acho que um artista minimamente pensante, um ser humano minimamente pensante, nesse momento é artista. Ou seja, está tentando buscar formas de elaboração do pensamento e da realidade no mundo, no espaço e no tempo. Então a gente está tendo que achar novas formas de se comunicar mesmo com calma ou não, mas se comunicar. E acho que qualquer artista pensante, nesse momento, tem que assumir uma atitude de defesa do pensamento. Somos amantes da liberdade e só por ela lutamos. As formas da luta, a urgência da luta e como essa luta acontece é que difere. Mas são movimentos importantes que ensinaram a gente que, nesse momento, a nossa vida é assembleia. Dessas décadas, a gente teve que tomar muito gosto e talvez não tenha tomado o gosto suficiente por estar junto e conversar. E isso é a nossa arte. E estar junto e conversar não só entre nós, mas com todo o mundo. Por isso que eu acho que o máximo a gente poder se encontrar e isso nos une a vontade de encontrar tudo. Se a gente pensa em democracia como um mínimo conquistado, ou como uma ideia que é cara para a gente como um mínimo conquistado, de liberdade individual e, ao mesmo tempo, com noção do coletivo, como a gente estava falando. Se a gente pensa na democracia como esse símbolo, como esse tesouro, como o mínimo conquistado, a arte, obviamente, tem que levantar todos os recursos, a arte no sentido amplo. Nós, artistas, todos os seres humanos, todos os seres humanos precisam levantar toda a sua beleza, toda a sua força, toda a sua liberdade, ou seja, toda a sua arte pela democracia. A Companhia Seu Jorge nasceu estudando, nasceu sendo estudante, nasceu na liberdade de quem estuda. Para mim, a arte tem esse sentido de estudo, sabe? Então, os atores estão em cena, são pessoas que estudaram um pouco mais aquele texto, aquele tema, aquela situação, para poder apresentar, literalmente, apresentar para aquele público que tem o mesmo envolvimento com o tema que os atores têm. E os atores vão mostrar possibilidades ali de um início de discussão sobre aquele fato. Então, e a gente teve liberdade de fazer isso, porque a gente estava dentro da faculdade, dentro da universidade, a gente era livre. Então, o amor pela liberdade, e não a liberdade de foder o outro, a liberdade de ser o outro. Então, a liberdade de justamente não foder o outro, sabe? A liberdade de só foder no melhor sentido de entrar, no sentido de se misturar, mas não no sentido de matar a possibilidade da liberdade do outro, enfim. E não no sentido de fronteiras, ou seja, a minha liberdade termina, começa, onde começa, termina a sua. Não! A minha liberdade é a sua. A arte é a maneira da organização acontecer e, talvez, momentos sintéticos de discussão elaborada para que a discussão possa pegar fogo de uma maneira mais contundente, organizando as contradições. Acho que é muito profunda a interferência e a aceleração que a arte pode promover. que a gente pensa, tudo que a gente faz, é só uma parte que talvez o silêncio, num estado completo de não saber de nada, que é o que as novas gerações ensinam para as velhas, sabe? O não saber de nada, o silêncio, às vezes, pode ser a única possibilidade, ou a possibilidade mais profunda de conexão. Talvez a gente tenha que silenciar muito, para poder ter palavras de ordem muito precisas, para ter uma desconstrução, inclusive, da linguagem que a gente tem usado para falar do mundo. Eu tenho uma puta vontade de ficar ouvido em silêncio, só ouvindo, que eu acho que é o que os quarentão, cinquentão, setentão têm que fazer em alguns momentos em relação a essa força absolutamente jovem que se levanta com uma liberdade que foi também engendrada pela gente, eu sei, mas que vocês pegam com tanta força e a gente silenciar, ouvir as vozes legítimas do momento, que nem sempre são as nossas, em alguns momentos são as nossas, e aí quando a gente vai falar, a gente tem impulso e força para falar. É estar junto, sabe? Não tem outra coisa para dizer, eu queria estar junto com isso, não tem nada para ensinar. nesse momento, talvez, desses artistas que eu represento também, em relação ao movimento social, principalmente secundaristas e estudantes, de uma maneira geral, dessa vez, muito mais consciente, de uma maneira muito mais ampla dos movimentos que estão em jogo no mundo hoje. Então, eu diria, ai, por favor, quando, onde, sabe, alguma coisa pode ser feita que eu possa fazer junto, sabe? essa sensação que está dando, enfim, não é só minha, é de muitos artistas, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos, peguem a gente para educar, peguem a gente para educar na luta. Então, essa educação a gente está precisando, eu digo isso, sabe? Eduquem a gente, falem com a gente, falem para a gente, sabe? Vamos unir, vamos unir. Obrigada.